Fala galera Quer ver? Vou colar aqui Vou fazer umas músicas aqui A resenha hoje vai ser natural Clean, clean Pegar o violão E puxar umas músicas E qualquer coisa eu vou dizer Que estou mandando essas músicas para um amigo meu Para estar filmando aqui Quer ver? Você liga Música Solidão Solidão De manhã Pela estrada fora Eu penso em você Essa parte eu poderia mudar, Fernando O que eu posso fazer O que eu pensei nessa música, Fernando É o seguinte A parte da solidão É uma coisa que é muito triste Você pensa nela assim Você pode mudar Solidão Solidão A de manhã Penso em você Na minha vida A estrada fora É muito perigosa É música, mano É música É Deixa eu fazer uma música aqui Porque é para Fernando Sorocaba Aquela dupla conhecida Fernando Sorocaba É Ele pega um bocado de guia pelo Brasil todo Faz música para ele, é? Não, não só para ele Para Sandy Júnior Para Michael Jackson Para Faço músicas para Fagner Para Rola um negocinho Ninguém gravou ainda não Eu mando para eles Ninguém quer não, né? Ninguém quer não, né? Não, não é que ninguém queira É porque assim Ninguém quer Eles selecionam uns compositores Pelo Brasil todo E vai que uma fita minha dessa Que eu mando para eles Eles gostam da música Aí eu só saio fazendo Não era melhor trabalhar logo não, mano Trabalhando Não, aí eu pensei Peraí, vovô Peraí, pô Peraí, eu estou falando sério, pô Deixa eu fazer minha coisa Deixa eu ir lá no trato Mas não ia dizer agora Vai fazer Vai fazer as suas coisas? Deixa eu cantar aqui Aí tira da minha cabeça Peraí, pô Por favor, por favor É porque eu esquecesse uma coisa Que eu moro aqui E essa casa é minha Deixa eu te esquecer Aqui está tão silêncio, vovô Ah, tá Então, Fernando Solidão De manhã Não era melhor fazer uma música Não era melhor falar Sem falar em solidão Falar em amor Não era melhor o senhor ficar quieto Porque a música A música é minha Então eu falo Como é que o senhor queria? Em vez de falar em solidão Em tristeza Falar em coisa alegre Música triste faz sucesso, vovô Toda música triste faz sucesso Deixa eu fazer minha música, vovô Mané, mané Mané, eu não me meto na vida de ninguém Eu sou Deixa eu fazer uma mais animada, né É, eu só me odeio fazer Todas as outras que tu estás fazendo É tudo de solidão, né As outras que tu estás mandando para o Macro Jack Para esse pessoal É de solidão Pode ser que por isso o pessoal não quiser Bota animada, mané Porque não bate um forró, mané Sabe botar uma forró, não? Forró Eu pensei em você Sou louco por você, bebê E quero te ver Peraí, po Peraí, vovô Isso aí está atrapalhando seriamente mesmo, vovô Eu posso ficar aqui quietinho Mané, eu tenho talento também, mané Se você, se você Então fala uma letra aí Fala uma letra aí Eu vou dar a melodia aqui E tu faz tua letra Para ver se presta a cor Para chamar Vem Cadê? Cadê? Saudade De você Meu amor Quero te ver Sou louco, louco E apaixonado E sou apaixonado Muito, muito Por você Música feia da porra, vovô Música feia Não é bom de letra não, né Não é muito bom assim de letra não Essa que se fizesse Faz de todo jeito, po Não é assim não, po Não é assim não Só tem que ter emoção Sofre de todo jeito Isso aí não é música não Isso aí pra mim Isso é uma merda A música dessa é uma merda pra mim Tô sendo sincero com o senhor A música feia dessa Merda não, né Merda Uma música feia Vovô, a música dessa Vem de dentro Vem de dentro Que eu estava aqui Aqui, aqui, aqui Faz outra Outra Após faz a enxada Faz um, como é Eu tenho mais Aí eu tenho mais Entusiasmo de enxada É? Então fala aí Se você, meu amor Me deixar Eu vou sofrer Mas vou te amar Se você, meu amor Me deixar Vou sofrer Mas vou te amar Zaza Zaza Tu és o meu amor Minha princesa linda Zaza foi Zaza Zaza Tu falou Zaza Ninguém vai saber não Zaza é minha mulher Sim, vovô Eu não posso fazer uma música Como se fosse uma homenagem a ela não Como se fosse uma paixãoada Não pode ser outra mulher não Zaza Você é minha princesa A minha fortaleza E o meu grande amor Gostei Tá, gostei Agora é Essa música é minha Agora assim, ó É minha Vou te levar pra cama Peraí, mané Aí já vai Daqui a pouco Quer querer comer Peraí, mané Peraí, mané Daqui a pouco Uma música Um negocinho desse Já vai Daqui a pouco Peraí, mané Música, vovô Música Música É arte, vovô Mas faz de conta Que é você que está Que você está só tocando E eu estou fazendo a música Então vai, vai Vai, vai Agora a música é minha Mas depois me deixa Que Calma Você é minha morena É minha pequena Meu amor Gostar, sou Vai Você é minha pequena Você é meu amor Com você tem o calor Música Toda vez que eu pego No seu braço Eu fico emocionado É nesse momento Que eu sei Que estou Apaixonado Vou te amar Minha vida inteira Minha zaza Eu vou te amar 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 Babasse Babasse Eu babasse Porque quando eu falo Zaza Eu babo Essa daí eu gostei Essa aí eu gostei Essa saiu bem Agora saiu triste É porque a minha A minha graça Não está muito Bacana Deu uma gaga Já lhe não Você que abre a mão Um pouquinho É por causa Dessa gripe Essa gripe Está bom Agora vai melhorar Eu vivo apaixonado Pela minha véia Você já fala véia Não precisa falar não É melhor É melhor É melhor a gente Fazer uma música E não botar o nome mesmo Porque senão Ela vai querer Escutar o nome dela É, mané Eu sei o que é isso Você viu Eu fiz uma música Para a Isaritinha Que ela até hoje Me cobra dinheiro Está vendo, mané Até hoje Ela me cobra dinheiro Acho que foi Foi assim Isso é forte Eu te amo Demais Sem você Não sei Eu preciso Mas Eu preciso Ter você Comigo Eu fiz essa música Mas tem a música Tem o nome dela Tem o nome dela Não sabe o nome dela Não Exale Sim, tia O seu Combo Em cima de mim Vou ficar Loguinho Eu dou Lhe tapa no focinho Aí ela Filho A tapa no focinho Da minha filha, mané É arte, vovó É música E é que Para falar ainda A tapa no focinho É por isso Que eu dou em você, mané Tá montado logo Meter o cacete Antes de fazer música Meter o cacete Bora Descer pra lá Bora Essa música eu fiz aqui Quando eu tinha Seis anos de idade Seis anos de idade Tu já era Compostor, né Eu desço dessa solidão Espalho coisas Como um pedaço de giz A meros devaneios tolos A me torturar Oh, dilude E eu com seis anos Fiz a Fiz a Fiz a Fiz a Eu vi essa música Pelas 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 Rádios Do mundo, mané A coisa não me falaram Essa música Vai cantar, mané Pra você ver, mané A Caminho de Aí Eu vou me cortar Guardando apenas Um confete Eu já ouvi Essa música, mané Eu fiz Porque eu ouvi E é tua, mané Tava vendo televisão Mas alguma pessoa Gravou, mané Não sei Outras pessoas Podem ter Pego, mas Tu não tá cantando A música dos outros, não Então, dizendo que é tua Essa música é minha Tem outra criacinha Que tá assim, ó Essa daqui é a minha Só que fico com 11 anos Não é de perna, não é de medo, não, mané Um desmão Baixo dos caracóis Dos teus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Mané Essa música eu fiz É tua também, mané Porque minha mãe saía pra trabalhar E uma babá Ficava tudo dentro de mim Ela com cabelo cacheadinho Aí eu era apaixonado por ela Com 11 anos Eu cantava ali Baixo dos caracóis Dos teus cabelos Mané, apoiou Eu cansei exatamente Como é que eu tenho Cachaça Que essa música é tua Sem saber que ela é tua, mané Oche Mané Sério Eu tomei tanto Do Varaná de Vitória Que é essa música E essa música é tua, mané Era por uma babá, pô Que os cabelos cacheados Que eu fiz Agora, quem foi? Escutasse com o que é isso? Mané Isso não pode Eu ia Pelas caminhadas Do mundo Dirigindo Meu caminhão Só era o que eu escutava Era isso Ih, era E essa aqui, ó É Como é? Não é de Roberto Carlos não Essa música aqui Tô nessa dos barros Dos caracóis, não, mané Não, 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 não Eu já ouvi Até Roberto Carlos falando Que tá nessa os caracóis Ah, não